Na Fazenda São Francisco Na Fazenda São Francisco Na Fazenda São Francisco Um show de montaria Rogério Mais uma final de rodeio A BNTV não cansa de elogiar o seu trabalho Pelo lado profissional Cinco de denteada E você vem para mais uma final na carreira Satisfação aos amigos da BNTV Mais uma final Mais uma grande festa Tipou o sol Isso é chegando a hora de cair para dentro Podemos ir juntos? A festa está bonita Vamos juntos Vai com Deus Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vem comigo Vem comigo A esquerda assim Aplausos 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 Aperece a agineteada para quem? Primeiramente a Deus Para todos os meus amigos que me ajudam E ao Rogério Patti Que vai inovando com esse campeonato Maravilhoso Que é o Rancho Primavera Sérginho Pombor Vai o Sérginho Falou no meio de dois Deu sorte Vamos embora A primeira etapa já terminou, ainda temos Sérgio Reis ainda Mas parabéns em meu nome da população de Ourinhos Representando a população de Ourinhos da BN Parabéns a toda a região Mas parabéns ao povo de Pau Sul Essa dupla fantástica que faz pelo povo Por enquanto dever cumprido até aqui? Dever cumprido, muito contente, com uma grande festa Povo maravilhoso da região Nenhum acontecimento fora do anormal E dever cumprido, corpo mais leve Comissão organizadora de parabéns População de Pau Sul, funcionário da prefeitura E todos que acamparam essa grande festa do Peão à Quinta E a grande festa que marcou realmente a região Obrigado Cachone, dá trabalho Mas a satisfação de ver 4, 5 dias da população de Pau Sul com exclusividade A satisfação no olho do Pau Sul, é fantástico o trabalho, né? Sem dúvida Nós estamos aqui para trabalhar, fazer e administrar Agradeço muito a Deus Nós tivemos um domingo de chuva Aonde ele nos deixou, nos deu uma trégua para fazer a festa Terminar a festa com chave de ouro Agradeço muito a Deus Ao prefeito Luizão, ao vice-presidente, ao vice-presidente, ao vice-presidente, ao vice-presidente, à comissão organizadora O que é que vem com o Sérgio? O Sérgio! O Sérgio! O Sérgio! O Sérgio! O Sérgio! O Sérgio no título! Tchau, tchau.